e fala galera olha só o que que acabou de chegar para mim aqui em material da Sunrise queria primeiramente agradecer ao Juan por ter enviado todos esses produtos aqui para eu testar e olha olha só que que interessante aqui são os fusíveis da Siemens né da seccionador mas segundo informações aqui tem algum tratamento especial na superfície dos conectores aqui isso aqui vai ser o primeiro que eu vou testar aqui também ó o filtro de rede olha a qualidade do material do acabamento não sei se eu vou conseguir a filmar direito aqui mas é muito bem construído muito bem feito e os produtos da Sunrise é muito 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 bem construído muito bem feito produto nota 10 logo logo eu vou botar para testar aqui esse aqui é um filtro HDMI que eu vou colocar no projetor também também da Sunrise todos os produtos aqui da Sunrise né a edição de aniversário bacana demais é muito bem acabado muito bonito muito bem acabado é pesado para caramba esse filtro aqui ó e aqui também um cabo de rede um especial e a não aguento vou botar já para testar isso aqui em logo mais eu já volto com mais informações aí você você Amém.